A Operação Horus foi realizada por policiais militares do Batalhão de Polícia da Fronteira, na área rural de Santo Antônio do Sudoeste. Após uma abordagem a um caminhão, circulando em baixa velocidade com as luzes apagadas, os policiais encontraram 647 caixas de vinhos contrabandeados da Argentina. Ao todo, foram contabilizadas 3.831 garrafas. O motorista, de 51 anos, foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Cascavel. De acordo com um levantamento da polícia, o prejuízo aos contrabandistas foi de aproximadamente 500 mil reais.